E aí gente, emoção gigante daqui, subindo palco desses caras, é um estúdio de amizade com gratidão, porque no dia mais difícil da minha vida esses caras estavam comigo, no dia que a minha mãe foi botar de cima, e antigamente velhavam de madrugada, e enquanto ela estava se preparando para subir, nós estávamos em cima do palco, fazendo um show para poder pagar o sepultamento, mas não falo isso para deixar ninguém de baixação nem nada não, é só porque, é uma história melhor e pior que de ninguém, são só histórias diferentes, e eu tenho muita gratidão, muita amizade, porque foi o dia mais difícil da minha vida, e foi justamente esses caras segurando a palma com ele. Esse é o Ryan! Olha, eu já vi que tem um lugar de velha aqui, aqui em cima estão os VEA Gagatão, tem pessoa nenhum? Não! Não falei você, você tem pessoa? A hora que a gente começar a tocar a música, ela deu tanta gente ali junto, e essa música não é enorme. Bora! Bora! Tchau! Tchau! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Obrigado por assistir.